Música Olha como é que ela vem, olha como é que ela tá Tá dançando, rebolando, dá dançando, rebolando, tá dançando Ela desce rebolando, 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 rebolando Olha como ela vem Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, ela desce rebolando Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo até o chão Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Desce, 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 rebolando Desce, 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 rebolando Isso menino Agora é hora de descer, hein Vai, 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 vai Vai descendo, vai subindo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai subindo Desce que tá bom Vai descendo, vai subindo Vai descendo, vai descendo Vai subindo, vai subindo Desce que tá bom Canal Funk